Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, estamos aqui de volta nesse joguinho Moving Out, eu acho um jogo muito maneiro Abrimos aqui mais uma casa, a Casa do Aro Eu não sei se eu já trouxe esse vídeo aqui, mas eu acho que não Nós vamos fazer a mudança nessa casa aqui, essa casa que eu já joguei sim, mas eu não entendi algumas coisas que acontecem aqui nessa casa Bom, vamos lá, vamos ver como é que vai ser o esquema aqui O que o Len disse para não quebrar suas coisas, mas a gente não quebra nada, a gente vai tomar cuidado Vamos com certeza, tipo a gente, brincadeira, espagalha pelo seguro de mudança, quebrem a vontade Ok, se é para quebrar, vamos quebrar, vamos lá, 34 minutos, preparar Foi, foi O que que é importante? Cama, cama é importante, vamos levar a cama logo Vem cama, que cama é grande, né? Caraca, derrubamos o quadro, estamos derrubando tudo aqui, vamos logo botar cama, que cama é grande, galera Vem cama, a gente tem que tentar botar ele aqui no canto, ó Empurra aqui, show Taco de golfe aqui, o case do taco e o rádio também Pode jogar esse aqui também O que mais temos aqui de importante, ó Temos a mesinha Vem mesinha, vem mesinha, é mesinha ou os dois? É mesinha e o videogame O jogamento a gente pode tacar, a mesinha a gente pode trazer pra cá, ó Bota aí, show de bola Só vamos por aqui Televisão, vamos tomar muito cuidado com a televisão também Não pode jogar televisão, televisão, tem que ser de costas De costas é mais rápido, galera De costas é mais rápido Cara, joguinho muito maneiro Não sei se vocês estão gostando aí do jogo Mas eu tô gostando pra caralho Vamos levar o sofá Sofá, vamos sofá Vamos sofá Sofá tá no esquema? Tá no esquema Sofá tem que tirar o piano daqui Vamos pegar esse videogame aqui Lancei, lancei, lancei lá dentro Faltam seis ainda Vem, vem sofá Vem sofá, vem sofá Que ele vai passar aqui, ó Ele faz a curva aqui Vem criança Vem criança Só vem Cara, acho que eu dei mole O sofá tinha que ter sido o primeiro, sabia? Ah, vai assim mesmo O que mais nós temos aqui? Vamos ver o que mais nós temos Aqui não tem mais nada Temos geladeira Geladeira Vem, sai geladeira Sai geladeira Temos geladeira e micro-ondas Geladeira vai sair por aqui, ó Vem geladeira por aqui Isso, geladeira saiu também Faltam só quatro itens Só quatro itens Computador Vamos tomar muito o que vai com o computador Vem Não tinha nem da tomada, cara Eita, ferro Aqui não tem como passar O que é isso? Cagou um peidão ali? Foi isso mesmo? Joga aqui o computador Caralho Caralho, cara Joga o computador A galinha aqui Sai, galinha Chata Vai a galinha Essa galinha Vamos por aqui Passando Passando aqui Apertada Passou Jogou Faltam só dois Sai, galinha Galinha Fica aqui atrás de mim, cara Galinha chata Pra cacete O que que falta? Falta um micro-ondas E essa caixa aqui Essa caixa nós vamos fazer assim Sai, galinha Sai Tem uma mesinha aqui, cara Tem uma mesa Ah, derrubei a mesa Sai Sai, galinha Também chata Não cacete, galinha Não, eu errei O importante é que eu vou conseguir terminar os últimos quatro Vou conseguir Galinha chata, cara Putz Já sai ali Micro-ondas Pronto, é o último Sai Só sai aqui 13h30 Sai, meu filho Lançou Aê, show Impressionante Tranquilo Quebramos o relógio Quebramos a TV também Sério Saísse os tacos do cara Ficaram ali na rua E os caras felizes conseguiram Mas ó Já conseguimos uma de ouro aqui Pra não quebrar vidraça Nenhuma vidraça Mas tá bom Não posso esquecer, cara Não posso esquecer Primeira coisa Tirar esse piano da frente A gente tem que levar logo esse sofá Vamos levar o sofá Agora eu não tenho tempo Sai Vai pra cá Pega por aqui de volta Eita, acho que eu enganchei ali o negócio Agora sim, pronto Liberou Vem sofá Vem sofá Vem sofá Cara, o sofá é pesado Pronto Opa, já ia pular aqui Não posso quebrar a janela Mas não tenho tempo também Tudo bem Nós vamos levar a mesinha Vamos levar a mesinha Logo Deixa eu pegar a mesinha Já traz pra cá Deixa a mesinha aí O que mais que eu tenho aqui? Essa cama Tudo grande Grande, cama Vem cama Vem cama Enganchou Enganchou Não vai passar Vai passar A cama Com Certeza Vai vir pra cá Vou botar ali um pé aqui Quase um tetris Tendo fazendo um tetris Tá? Aí Tetris de boa Já ia pular ali Não posso pular ali É o taco e o rádio Vamos lá O case de tacos aqui Caraca Não posso esquecer Que aí vai acabar pulando Vou quebrar a janela Eu não quero quebrar a janela Que atire nos aros Vamos tentar descobrir O que seria Atirar nos aros Aros Tirei o rádio Tem o videogame e a televisão Não a televisão que é mais pesada Solta Solta A televisão é mais pesada Não posso quebrar a janela Eu tenho que lembrar desse negócio E não posso deixar a galinha entrar em casa também A galinha não entrar em casa Eu sempre faço Sempre faço A galinha não entrar em casa Eu tenho que fazer assim Vamos pegar o computador primeiro Pera Leio computador Leio computador Leio computador Tudo aqui Pra galinha não entrar Mas vamos fazer assim Joga o computador aqui Não vai quebrar É tranquilo É de aço Pra galinha não entrar em casa Vamos meter o piano na porta Ela não vai entrar Ela entra por aqui Essa galinha Filha da mãe Isso aí Pronto não vai entrar aqui, beleza, aqui ó, tem o que, geladeira, geladeira é essa caixa que tá aqui, tem uma geladeira aqui, o mais difícil dessa, o mais difícil é esse de jogar pelos aros, como eu tenho um tom para todo mundo, eu vou tentar de novo o que que seriam os aros, será que ali acertar a bola ali no negócio do basquete, será que é isso, caso dos aros? pode ser que seja, vamos lá, vamos lá, o que que falta, faltam quatro só, falta só quatro, vem, vem criança, vem micromandos, vem micromandos, vou pegar o micromandos e segura o cobre, se quebrar, acho que faltam só dois, hein, tem um tá ali fora e outro aqui dentro, posso quebrar o vidraço, já ia quebrar, putz, viu, já ia esquecendo o negócio, foi, falta só um, falta só um, que é aquela caixa lá, pera aí, mas agora vamos tentar os aros aqui, aqui, será que é isso aqui, claro? não sei que seja isso mesmo, não desista, não desiste não, eu não sei quem seria jogando os aros, cara, eu não sei, realmente eu não sei, é, não sei, deixa eu pegar minha caixa lá, para poder resolver isso aqui e, opa, não, por aqui não, está lacrado por aqui, vamos por esse lado de cá, falta só um, é aquela caixa que está lá que vai liberar a galinha, porque a galinha não é dentro de casa, está vendo, é por isso que eu tive que botar o piano aqui no negócio, para a galinha não entrar, ela sai daqui correndo, ela quer entrar ali, a galinha, ela está tentando todo o custo, é só colocando o piano, não tem jeito, a gente coloca o piano ali, a gente bate com a costa, tudo bem, pronto, aí foi, concluímos, concluímos, show de bola, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, compartilha com os amigos, valeu, fui! E a vida aqui vai melhorar!